O que você deseja ser a finalidade? O que você deseja ser a finalidade do jogo, esta agressividade, esta intensidade, este caráter que é preciso porque o pau é isto, o pau é ganhar, o pau é ganhar com qualidade, o pau é correr, o pau é intensidade, o pau é agressividade, o pau é paixão e é isso tudo que temos que meter dentro de campo.